Eu estou indignado com as pessoas de esquerda referente aos ataques terroristas do Hamas a Israel. E por isso, eu trouxe alguns comentários pra vocês verem aqui comigo. Vamos começar por Tiago dos Reis, um famoso militante da esquerda na internet. E ele fala aqui de Israel e logo em seguida ele fala isso. Hoje os terroristas neonazistas de Israel. Sim, ele está chamando os judeus de neonazistas. Dá pra acreditar na imbecilidade desse ser humano? Esse daí é um daqueles típicos militantes de esquerda que se você não concorda com ele, automaticamente você é um nazista. E nesse caso, até os judeus ele fala que são nazistas. E o grupo de esquerda PCO, Partido da Causa Operária, com símbolozinho aqui do comunismo, sabe o que eles falaram? O Hamas acendeu a chama da resistência contra o Estado terrorista e fictício de Israel. Todo apoio ao Hamas, fim de Israel. Dá pra acreditar nisso? E essa militantezinha aqui de esquerda chamada Lena, ó, tá até com a camisa vermelha. Que coincidência. Toda violência perpetrada pelo Hamas é justificada. Fim do Estado de Israel. Todo apoio ao Hamas e ao povo palestino. E esses são apenas alguns dos comentários, dos diversos comentários do pessoal de esquerda apoiando o Hamas na internet. E o mais impressionante de tudo é que essa galera é aquela que diz proteger os LGBTs e as mulheres. Porém, eles apoiam o grupo terrorista que mata os LGBTs e trata as mulheres pior do que animais. Não podemos deixar a nossa ideologia política tirar a nossa humanidade. Segue a gente aí pra mais vídeos como esse e deixe a sua opinião aí embaixo.